Eu entrei pra começar a gravar e olha o que que tem dentro do meu quarto. Uma aranha em cima da cama, dois creepers, ai se eu tivesse no survival, ai se eu tivesse no survival, ai se eu tivesse no survival, ai se eu tivesse survival na casa inteira ia cair eu também. Que raiva gente, que raiva, que raiva. Bom, olá Professional Minecraft, eu sou o Mini JP e hoje é dia de mais um episódio da nossa magninificação saga Minecraft. Hoje é dia de nomear algumas pessoas. Tem tudo o que a gente precisa pra esse episódio. Olha o meu inventário. Eu anotei, deixa eu ligar minha câmera que eu gosto que vocês fiquem me vendo. Oi gente, tudo bom? Tudo bom? Temos lições e aventuras clássicas, clássicas, uma aventura clássica, não é aventura do Pavarotti não, é aventura clássica. Olha o Lebrão gente, daqui a pouco eu vou ter uma propaganda sobre o Lebrão para falar uma notícia um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo muito legal. Aqui é essas aventuras que a gente tem que fazer, eu sempre anoto as coisas. Eu precisava de três name tags, já temos, ó, ali ó, três name tags, três name tags, três selas, também temos três selas, duas armaduras de cavalo de couro. Temos também aqui, um corante vermelho e um corante verde, também temos. E sair em busca de flores rosas com Ptolomeu Neto. Pra quem não sabe quem é Ptolomeu Neto, não viu o último episódio, é o filho do Felipe Neto com Ptolomeu. E, bom, temos o Mate 2, que também vai receber nome, e aquele nosso cavalo negro, que eu chamo de Jussara 3. Jussara 3, mas eu disse que supostamente não iria ser Jussara 3, mas calma, calma, repensei, repensei muito bem. Então, eu sempre anoto as coisas que eu preciso. Aqui, eu tenho, eu preciso só de marcar texto, né? Peraí, caraca, olha gente, tudo que eu preciso pra fazer uma simples gravação, uma edição. Não tem mais editor, tudo se demitiu, mas tudo com motivo. Graças a Deus, tinha motivo. Bom, eu vou pausar o vídeo, arrumar aqui o fone, pra ir na bigorna, colocar o nome, ok? Eu vou ir na bigorna mais próxima, eu não vou lá na igreja, na Zoraida. Eu vou ir ali na, ali na sede do feitiço e já volto com vocês. Gente, eu odeio, agora eu entendi o porquê que sempre a piscina, falta um bloco e fica vazando a correnteza. Sempre acontecia isso e nunca era eu. Sempre. E agora eu já sei, acho que eu já tenho, eu acho que eu já sei o que que acontece pra isso acontecer. É um Enderman. Porque os Endermers gostam de pegar exatamente esse bloco da piscina. Um dirt com, dirt com a terrinha em cima. Com a terrinha verde em cima. Então, com certeza, o Enderman veio aqui, tirou o bloco e faz isso 500 vezes. Aí eu tenho que ir lá pegar bloco, ainda não tem sub-touch. Isso que é o ruim, gente, eu ainda não consigo sub-touch. Mas, tem que conseguir. Pra quem não viu o último episódio também, fomos atrás de uma nova cadela. E essa daqui é a Zoruida número 2, porque a Zoruida 1 morreu. Não sei se lembra muito bem. E ela tem a coleira roxa. A Zoruida tinha a coleira rosa, então ela tem a coleira roxa. E ela é a Zoruida 2. Tá feliz, X, tua nova namorada? Ele me disse aqui no meu peito que ainda preferia a Zoruida. É que tu ainda não se acostumou, Rex. Tu ainda não se acostumou, mas deve se acostumar. E o Jussara 3, aí, o suposto Jussara 3. E eu te batizo em nome de tudo, de todo, de Agbon. Em nome de Felipe Neto. Zoraida Zorga, Rex, Zoruida 2. Marte 2! É isso mesmo! Marte, eu quero sinceramente te fazer um habitat com os burros. Acho que eu vou ter que morar nesse habitat, se é o habitat com os burros. Tô me auto-xingando. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Nesse isolamento social que tá tomando água? Água é importante. Tem que se hidratar, cara. Tá fazendo tua terapia? Sei, não é todo mundo que pode. Mas tem que fazer, é importante. Tá fazendo teu exercício? Tô exigindo já. Muita gente tá em bordão. Felipe Neto, ou estão vendo stories, não sei quando. Estreando a primeira vez na vida, recém-estreando, a academia que montaram lá na Netolinde. Ele nunca, nunca usou. Aí ele foi lá. Então, se você puder, fique em casa. E se precisar, sem emergência, use máscara, ok? Toma bastante ábice hidrate. Gente, deixa eu te dizer. Se a hora que tu for urinar, tipo, fazer xixi, e o teu xixi estiver amarelo, quer dizer que tu não tá tomando muita água. Mas se o teu xixi sair branco, transparente, quer dizer que tu tá se hidratando bastante e siga assim que eu gosto de ver. Faça terapia também, se tu pode, beleza? Fica em casa e tome água. Eu faço isso toda hora, gente. Bom. Então, já... O que? Pode mudar. Pode, aguarda ele. Tá prendendo pra ti. Ah, gente, eu esqueci de mudar pro survival. E a... Left, é só colocar aqui. Tem que mudar pro survival, porque senão os meus lápis e minhas coisas sempre vão ser infinitas, gente. Então, deixa eu dar um corte que eu vou pegar outro aí em tech. Eu te batizo em nome do teu pai, Felipe Neto, Zorai das Orgas, que deu muita preguiça trazer pra cá, que o certo era te levar pra lá e todos que seriam batizados hoje. Eu te batizo Pitolomeu. Eu não fiz isso. Eu coloquei o nome de Pitolomeu Neto no Felipe Neto. Eu vou mudar o teu nome de novo e também vou te colocar computador no meu neto de novo. Mas... Só depois, né? Agora não tem nem tag. Só tem nem tag lá pra batizar o cara ali. O cavalo negro. Então... Eu te batizo em nome de tudo que há de ruim. Eu te batizo. Jussara 2. Você nunca, nunca será o Jussara 1. Quero uma salva de palmas. Repensei que o nome dele é Jussara 3. Em nome de tudo que há de ruim no mundo Minecraft, eu te batizo Jussara 3. Tu deveria ter uma armadura de couro. É só isso. Uma armadura... Isso. Tu merece uma porrada na tua cara. Eu ia te dar uma armadura verde. Eu vou te dar uma armadura verde. O trabalho que dá pra pegar corante, eu... Eu não vou te deixar com a armadura de couro, não. Será que tu viria... Seja uma pessoa boa. Mas eu falei isso porque tu é Jussara 3, não é Jussara 1. Então tu nunca vai ser Jussara 1. Tem que ir para mim? Então, gente. Jussara 3. Nunca, nunca será o Jussara 1. Temos um cavalo inimigo, que nem o Jussara 2. Do Felipe Neto, no caso. O que eu vi que eu fiz mesmo? Caraca, eu juro que tinha visto um clube para mim. O que eu ia fazer? Ah, eu ia... Então, Jussara 3 é o nome dele. Ele nunca, nunca será o Jussara 1. Nunca. Aqui, eu sou louco. Aqui também não é. Ah, eu não tenho caldeirão. Como é que faz caldeirão nessa bagagem? Ah, já sei como é que faz. Eu já volto. Entendeu, gente? Ah, preciso pegar também... Caraca, gente. Deixa eu fechar isso daqui. Olha, gente. Quanto esmeralda eu tenho. Olha quantos lágrinos eu tenho. Bem pouquinho. Olha quantos lágrinos eu tenho. Bem pouquinho também. Mas, Jussara, o que tem porta de ferro aqui? Porque isso aqui é tudo relacionado a ferro. Mas, então, pode colocar armadura de ferro aí. Pode colocar arma de ferro aí. Não, porque eu tenho um baú feito de ar e um só de armadura. Aqui a coisa que não é ar, é arma dele. Então, agora eu vou ficar aqui. Eu tenho 64 mais 64 mais 20 diamantes. Eu não sei o total que dá isso. Mas, eu posso ver. Eu tenho um balde com água. Ai, graças a Deus. Eu tenho só um balde com água. Sempre olhando para ver se não tem bicho. Ah. Tem bicho. Ah, vai que eu tô coquinha. Diz que não tem bicho. Obrigado. Eu não dormi. Ah, o monstro está perto. Ah, tem monstro está perto. Tá bom, eu não vou dormir. Vou colocar o monte. Tá de dia de novo. É, não. Tá, tá amanhecendo. Coloquei o monte para amanhecer. Au. Vagabundo. Aposta quando comigo vai ter um clipper aqui embaixo? Não. Não. Pior que não. Ai, gente. Eu tô no level 7. Eu tenho que fazer aquela mágica do Oh My God Craft. Au. Ai, filha da mãe. Tranquei, tô aqui dentro. Não. 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 Eu não acredito. Não acredito Vou ficar entre ativo Para consertar isso Só entre ativo Que ele não devolve a maioria dos itens Que interna Então tem que ser muito ativo Trabalheira Ah Diz que não me deu problema Eu já volto Ai, deu Consertei E agora... É Deixei só uma porta Tá Agora, gente Eu não preciso ficar pulando Agora vou fazer uma ponte que me leva direto Para a porta da minha casa Já posso entrar na minha casa direto Ai, o que eu fiz com a porta? Eu sou um pominondas Eu sou um pominondas Eu sou um pominondas É só um pominondas Ai, ai, ai Eu tô com vidro no jantar Eu já não dei vidro Graças a Deus meu deus ficou muito feio ai meu relógio ai cadê o concreto o que eu fiz com o concreto a minha raiva que eu to sentindo agora ai ai eu amo tanto eu amo tanto esses creepers pra mim a melhor coisa que acontece nesse jogo é creeper tem um creeper na minha fuze e eu não vi ai 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 um coraçãozinho no seu comentário eu podia ter consertado isso tenho terra fica pra outra hora acho melhor ficar pra outra hora vamos lá Jussara 3 você nunca nunca vai ser o Jussara 1 nunca vai ser o Jussara 1 ai gente olha o que eu fiz com o Felipe Neto eu coloquei o nome do filho dele vamos lá fazer uma coisa que a gente nunca mais fez consertar esse telhado que eu não vou fazer eu gostei de estar fazendo assim eu tenho que terminar esse telhado pelo amor de Deus mas até que tá legal quem é que tá aqui? o Leonardo? o Leonardo o Leonardo em casa? o Leonardo caraca quanto tempo que eu não venho falar com o Leonardo o Leonardo tá no level 3 tá no level 3 o 4 nada de útil esse mapa é pra que? é o oceano o oceano gente esse mapa esse lugar oceano que explode o mapa é perigosíssimo é perigosíssimo perigoso caraca Caraca, só vendo o vídeo do Felipe Neto, ele entrando nesse mapa oceânico, já dá pra ver. Olha, tem que ver tudo que ele precisou pra poder entrar. São umas 25 garrafas de leite, 23 poções. Eu não sei, não, 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 ainda não tô preparado pra esse tipo de avanço. Já o Clayton, Clayton, o Clayton é o nome do meu pai, mas o nome desse personagem aqui é Clayton. Eu não sei o que que acontece, eu não sei se essa casa ficou com bug, oi paraíso, eu não sei se essa casa tem bug, não sei. O que que acontece? O Clayton sempre some, sempre, sempre. Eu quero ver o que que eu faço, quero muito ver o que que eu faço. Porque a gente não é normal o Leonardo ficar, é como se ele despawnasse, o que não faria o mínimo sentido. Porque senão o Leonardo também iria despawnar. Estranho, gente. Deixa eu ver. O que que a gente já fez? A gente já deu o nome. Para. Deixa eu esperar o que tolou meu neto. Na verdade pro Felipe Neto, só que depois eu vou trocar quando conseguir outra name tag. Ai, gente, eu não fiz isso, não. Eu não fiz isso. Olha, eu quero me perceber. Mas eu não tô ouvindo no fone, no som. Gente, eu coloquei o fone nos ouvidos, mas não conectei no celular. Eu tô o vídeo todo com fone no ouvido, só que eu não conectei no celular. Ai, eu sou tão burro. Ai, ai. Eu falei pra uma colega minha, eu não sou tão burra nesse ponto, mas eu sou. Ai, ai. Gente, eu queria passar aqui pra avisar vocês que aqui no link da descrição tá um canal chamado Na Mala da Isa. Ela vai fazer uma série de Minecraft também. Sério que fica bem legal. E pra quem é fã de Felipe Neto, da saga Minecraft, que tá lá no fundo, hoje, dia 5 de agosto, vai ser, é, né, é, às 8 horas da noite no canal do Felipe Neto, vai ter uma live dele jogando Minecraft. Eu tô louco pra ver. E eu coloquei até o celular despertar. Bom, então, deixa o Sara 3, já coloquei também. Por favor, ai. Um Ender, eu vou um Ender. O bom, que eu tô olhando pra cá e eu não vi o Ender aí no meu celular. Ai, quando eu vou ver a gravação, eu vejo ele. Que tá gravado. Foi registrado. E aí, ó. Mate 2 também. Arma... Tá, tudo isso é coisa assim. Ah, que burro que eu sou. Ótimo. Só notou. Isso aí, não, isso aí eu ainda não fiz três pelas, já. Eu não sei. Tá. Tá. Que... Como é que tá? Preciso fazer isso no próximo episódio. Eu vou fazer um episódio só nisso. Não. Preciso fazer essas duas coisas nesse episódio. Deu. Aqui, cheguei. Gente, vocês conhecem o meu livrão, né? Vocês conhecem o meu livrão. Os Sentidos da Vida... Os Sentidos da Vida com João Pedro e Samir. Vocês conhecem o meu livrão. Então. Vocês sabem, né? Que existe esse livrão e tem uma loja online. Só que esse livrão... Eu não sou famoso. Eu só tenho 104 inscritos. 104 inscritos. Eu não sou famoso, famoso, famoso. Mas... Por isso, não tava vendendo muitos livrões. Mas agora começou a surgir muitos compradores desse livrão na loja online. E o livrão está quase esgotando. Sim. Então, se você quer saber... Se você quer se divertir e aprender brincando nesse livrão. Corre agora. No link que tá aqui na descrição. Você entrar na loja online. É 10h50, mais o trete. Lembrando que quando você comprar e quando chegar aí na sua casa. Você vai ter a primeira página que vai ser a introdução do livro. E... Aqui na segunda página vai ter o meu autógrafo oficial. A João Pé de Sariba foi eu que escrevi. E lá no final. Lá na última página. Aqui nessa página azul. Vai ter os autógrafos de todos os participantes desse livrão. Porque vocês já devem saber. Porque esse livro também é relacionado ao meu colega. Os meus colegas. Cada projeto dos sentidos da vida. Projeto dos sentidos da audição e tal. Cada um. Deixa eu dar um exemplo. Tem uma foto da minha turma. Que foram participantes. Ó. Ó. Uma foto da minha turma. E tá escrito. Experiência do paladar. Aí vai ter a experiência do paladar. Tem a minha turma aqui. Incluindo eu. A na mala da Isa. E a boca rosa. Tem também. Tem a experiência do tato. Também tem boca rosa. E eu na mala da Isa. E a experiência do paladar. Do tato. Do olfato. Da visão. Sempre vai ter uma foto da minha turma. Como eles me ajudaram. E me inspiraram nesse livro. Eles mereciam. Ter alguma coisa. Uma colaboração. De mim pra eles. E do meu agradecimento. Por isso. Eu deixei. Que nessa folha final. Nessa folha azul. Todos meus colegas. Que participaram desse livrão. Tenham o seu autógrafo oficial. Então gente. Aqui no cantinho. Aqui também tem o autógrafo oficial. Da boca rosa. Do PKXD. Então. Você vai receber. O autógrafo oficial. O meu. Da boca rosa. E de todos meus colegas. E tá quase esgotando. Então. Bora gente. Eu vou abrir a segunda sessão. Muito em breve. Vai ficar duas semanas esgotado. Quando esgotar. E depois. Eu vou abrir. Uma segunda sessão. Até. Porque tem um limite. De abrir sessão. Né gente. Então. Uma hora. O livrão. Vai sair do ar. Nunca mais. Vocês vão conseguir comprar. Até eu fazer algum novo produto. Que eu estou criando. Na participação. De uma marca. Me ajudando. Nessa coisa de isolamento social. Tudo online. Eu estou criando. Dois novos produtos. Para. Desplanabilizar. Na loja. Só que. Tá ficando muito legal. Tem certeza que vocês vão gostar. Então. Propaganda. Aviso. Aviso sobre. E eu já vi. Para encontrar diamante. Eu estou sentindo o cheirinho. É que nem quando ele solta um pun. Você sabe o que é precedente do concordo. Sabe aquele pun. Você sabe que já está vindo carregado. É um pun diferente. Eu não sei direito o que é. É um pun que ele já tem. Só falta quantas coisas para fazer. Calma aí. Colocar as celas nos cavalos. E as armaduras. Ok. Então. Bora. Cadê o cavalo? Gente. Olha onde tem creeper. O que é isso? Gente. O que? O que é isso, gente? Por que ele está olhando para baixo? O Clayton está ali embaixo. Não. Para aí. Ele está olhando para baixo. Será que? Para aí. Tem uma coleira ali embaixo. O que é isso? Tem um vendedor aqui embaixo. Ele mata os vendedores também. Eu não sabia que ele matava os vendedores. E os vendedores também matam eles. Pelo visto. Eu achei que o Clayton estava ali embaixo. Por causa de que os zumbis adoram matar os... Os vendedores. Os vendedores. Daqui a pouco, quando tinha buraco, o Clayton caiu lá dentro. E os vendedores conseguiram sentir os vendedores. O Clayton está aqui. Não sei se você é rápido Que isso? Beleza, Jussara 3 Não é que nem termo um Jussara 2, hein? Nenhum dos cavalos que tem o nome de Jussara Presta Em velocidade Sem ser Jussara 1 O que é que é que é?